A Ti Eu vou clamar Pois tudo vem em Ti E tudo está em Ti Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Meu amor jamais me deixará Sempre há de existir Novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim Ó Ti, Senhor A Ti eu vou clamar Pois tudo vem em Ti E tudo está em Ti Onde vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar Tudo pode passar Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Nao ver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro Onde encontro O meu refúgio Eu me rendo Eu me rendo aos Teus pés É tudo o que eu preciso Eu me rendo aos Teus pés Onde encontro O meu refúgio Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eu me rendo Eu me rendo aos Teus pés Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro O meu refúgio Eu me rendo Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Eu me rendo aos Teus pés Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro O meu refúgio Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Jesus Eis-me aqui Eis-me aqui Jesus 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 Eis-me aqui Jesus Jesus Eis-me aqui Jesus Eis-me aqui Jesus 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 Amém